Olá, amigo e inscrito no canal. Eu volto a falar aí da Polícia Penal do Distrito Federal em razão de uma notícia ontem de um novo cronograma que o Tribunal de Contas do Distrito Federal exigiu algumas considerações lá e foi feita uma nova escala de datas de resultados, do TAF, curso de formação, um monte de coisa aí no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Mas eu vejo assim, acende a luz o sinal vermelho, porque eu não vejo realmente aquela questão do que nós necessitamos agora, que foi um acordo feito, foi uma reunião assim ou nada, que é a nova lista, a lista do concurso com o resultado. Lembrando que nós tivemos, explicando o caso, nós tivemos um resultado inicial, onde foi dado os pontos das anuladas, depois a banca viu que não tinha utilizado o critério de distribuição e, na verdade, ela nem colocou no edital qual seria o critério da distribuição dos pontos, segundo a lei do Distrito Federal. E, então, o que aconteceu? Aconteceu uma nova lista onde foram eliminadas 398 pessoas. A partir disso, então, se formou uma comissão desses excedentes ali que estariam eliminados em razão dessa distribuição do entendimento da banca, né? E foi feita uma reunião ali com todos os ministérios públicos, tudo onde foi uma ata feita, onde seria feita a retificação, pelo que eu entendi da reunião de tudo, onde seria utilizado o método de menor prejuízo aos candidatos, ou seja, o método primeiro, onde se passou mais candidatos para a próxima fase da Polícia Penal do Distrito Federal. E não temos, até agora, essa lista. E olha que já faz um tempinho, né? Então, o concurso aí tem cronograma, mas não tem a lista de aprovado. Então, isso, para mim, soa como um absurdo, assim, de você resolver datas e não resolver o principal, que é saber quem que vai estar nessa próxima fase, tá? Então, esse é o grande absurdo. Eu não digo assim, ah, não, tem que fazer os... Ó, a gente colocou e foi feita uma reunião onde se achou melhor colocar os 398. Agora, se o Estado não vai colocar, então, que defina que, ó, não vou fazer uma lista, a lista vai ser essa, mas não tem essa definição. E, pelo que a gente sabe, né, o Estado não, mas o órgão, tudo que foi feito ali, até a própria banca assumiu o erro nessa ata, tá na ata lá que ela assumiu o erro, o erro foi da banca, e, então, foi decidido por retificar a lista e voltar a menos prejudicial. Só que, pelo menos, até agora, não temos essa lista. Então, temos cronograma e não temos lista. Então, continua a insegurança jurídica, né, de quem é o concurseiro que está nesses 398 e até mesmo daqueles que estão para fazer a próxima fase aí, que não tem certeza. Por exemplo, ah, se der andamento, vai ter muita gente que vai entrar na justiça e vai trancar esse concurso em razão de que não foi cumprido a ata ali, o conforme foi pedido pelo Ministério Público, e vai ter ação na justiça. Então, isso nos preocupa, essa questão de parar o concurso. Então, por isso, eu acho importante, acho que o cronograma está divulgado, a gente precisa realmente decidir essa questão dos aprovados. Então, trazendo aí para vocês a notícia, trazendo para vocês essa informação de como está o andamento, pelo menos eu não visualizei ainda essa lista. Se alguém tiver informação de, olha, está previsto para sair tal data, ou eles vão fazer, né, e eu não visualizei no cronograma nada a respeito da lista oficial de aprovados aí com essa retificação ou não. Tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre.